A nossa equipe de reportagens foi solicitada para vir aqui à escola de educação profissional José Maria Falcão onde, que na verdade aqui, está sendo realizado um manifesto estudantil. Olha, a verdade é que alguns alunos ligados à questão, juntamente com os pais, não aceitam que o Ed Jofre Muniz seja retirado da coordenação dos alunos aqui da referida escola. Mas nós iremos conversar com os pais dos alunos, inclusive até a nossa equipe, é bom que se ressalve, o coordenador aqui da escola veio pedir para que a nossa equipe tomasse cuidado porque está... Olha, é o seguinte, a nossa equipe está aqui para fazer um trabalho, um trabalho sério, e o trabalho de quem for falar, assuma pelos seus atos, tenha responsabilidade do que vai falar. Mas eu irei conversar com o Pedro, o Pedro que é pai de aluno aqui, e com certeza relata para a gente esse momento, um momento de manifesto popular, podemos dizer assim, e um manifesto que é realizado pelos próprios estudantes da escola aqui, José Maria Falcão, Pedro. Boa tarde aos ouvintes do programa, eu queria deixar bem claro que esse movimento, ele vem desde ontem. Ontem, a partir do meu dia, eu recebi a notícia que este funcionário ia ser demitido, quer dizer, uma pessoa conquistada, que está nessa escola há cinco anos, não é cinco dias nem cinco meses. Toda vida que chega um pai na escola, quem recebe é o Ed Jofre. A escola jamais tem uma direção que receba pai, toda vida encaminhada para a coordenação, e é um dos melhores coordenadores, não tirando aqui o prestígio dos outros. Certo? Mas ontem, quando eu recebi a notícia para vir à escola com urgência, é porque desde ontem os nossos filhos estão sem aula. Eles decidiram que não vão assistir aula, enquanto não tiver uma resposta, um motivo, explique o motivo, por que o Ed Jofre está saindo da escola. Então, se tornou uma situação insuportável, por quê? Porque a direção da escola não recebeu a liderança dos alunos. Uma comissão formada. Isso, uma comissão formada. Simplesmente ele recebeu alguns e colocou num papel, hashtag vai dar certo. Gente, isso não é resposta para se passar para mais de 400 alunos. Que diga-se de passagem, nós pais fazemos parte desse grupo. E nesse momento fomos excluídos. Eu estive ontem aqui, cheguei agora já pela manhã novamente aqui à escola, estou desde manhã aqui, e ninguém da escola, da direção da escola, nos procurou para dar alguma informação. Olha que já teve aluno que foi embora. Olha o descontrole que está a escola. Tem funcionário da crédito aqui na escola, José Maria Falcão, mas até agora não tomou atitude. A primeira atitude que se chega numa escola dessa, que tem que ser tomada, embora o assunto que tenha vindo ser resolvido seja outro assunto, é a situação dos alunos que estão fora de sala de aula. A escola José Maria Falcão está entre as melhores colocadas do Estado. O resultado do SPAES foi excelente. Então não tem como você, você não tem resposta para demitir um coordenador, para tirar da função, na marra, no grito. Não existe isso. Um time, quando dá certo, não se mexe no time titular. Entendeu? Então é complicada a situação da escola, desde ontem, é uma escola profissionalizante, nossos filhos estão pendentes, sem aula, desde manhã aqui não houve uma aula, teve sala aqui que tinha prova, foi adiada a prova, é complicada a situação. E é uma escola que representa bem o município de Pacajus. Como é que fica a situação da direção da escola? Esperamos uma resposta imediata. Ela já foi adiada desde ontem. Entendeu? Então não podemos mais aguardar. Entendeu? Estamos aqui agora para ser recebida, antes da reportagem chegar, estava no portão, recebemos a notícia que o diretor ia nos receber, quer dizer, depois que se chama uma reportagem, aí é que vem o comunicado do recebimento. Gente, isso é fora do comum. Olha, o que chama a atenção é justamente o porquê da mudança dessa coordenação. O porquê. É isso que todos os alunos querem, o porquê. Ano passado, este funcionário, o senhor Ed Jafre, nosso coordenador, porque quando eu chego na escola, quem me recebe é ele, é meu coordenador também. Camarada com toda a competência, o ano passado ele fez um levantamento de todos os alunos que estavam com pendência escolar. Fez um trabalho um a um, um excelente resultado. Ele levantou e está aí o resultado. Os próprios alunos são prova disso. São prova disso. E a gente recebe uma notícia dessa, para nós é agravante isso aí. Nós não podemos mexer numa escola dessa em termos de funcionário quando está dando certo, gente. Nós temos alunos aqui que estão no terceiro ano há três anos lidando com o coordenador Ed Jafre. Então é complicado agora receber um novo coordenador na escola à altura do campeonato. Três anos terminando o terceiro ano. Então precisamos de uma resposta. Estamos aqui apoiando os nossos filhos. Me considero aqui como se fosse pai de todos eles. Entendeu? Representando aqui todos os pais. Tem mais um pai e outra mãe aqui presente. Se a maioria não veio, é porque trabalha, tem suas responsabilidades. Mas a gente que tem tempo, estamos aqui. Vamos avante, vamos seguir com o movimento. Está aí o Pedro Silva, ele que é pai de aluno e com certeza a gente nota. E também aqui o Marcos Bandeira, ele que é pai de aluno também e também busca uma explicação para uma situação, um questionamento tão lamentável, né, Marcos? É, porque começa pela questão. O coordenador que já tem quase cinco anos à frente de uma escola, querido pelos alunos, pelos pais e pelos professores, colegas, não pode simplesmente o cara que chegou, que eu não chamo nem de diretor, eu chamo de ditador, chegou há menos de dois anos atrás aqui, simplesmente tomou uma decisão e acha no direito de dizer... O que é o nome dele? Oi? Vicente de Paula Pereira. Vicente de Paula Pereira. Inclusive, eu estive sondando, eu vou continuar investigando e se for verdade, vai ficar ainda mais complicado, porque ele disse que ele é indicado do presidente da Assembleia Legislativa, Zezinho Albuquerque, né? E que se for, inclusive, eu já passei um e-mail para a assessoria do Zezinho pedindo uma explicação, porque se for, tem que tomar providência, porque ele não pode simplesmente chegar numa escola e achar, não, eu faço isso, porque eu devo fazer isso e pronto, acabou, senão... Não seria melhor procurar, assim, a direção do Cred9, que é uma entidade responsável? Olha, hoje tem dois representantes aqui do Cred, nós já ligamos lá. Exatamente, é isso. Inclusive, uma delas lá do Cred, que não quis se identificar, eu perguntei, como é o nome da senhora? Não, não vou me identificar, não. Mandando eu ligar para o Seduc. Ligamos para o Seduc, fizemos a denúncia já, e eles ficaram de apurar. Segundo a informação da Seduc, ele não podia nem tomar essa decisão sem passar pelo Cred9. Teria que vir do Cred9. Porque, assim, um porquê? Porque eu acho que é o seguinte, se eu sou um bom profissional, se uma empresa é um bom profissional, por que ficar sem ele? Agora, se ele quer colocar um apadreado dele aqui, é outra coisa, porque já tem um nome certo, que segundo, todo mundo já está sabendo já, que vai assumir o lugar dele. Então, não é justo tirar um cara, um ótimo profissional, que toda a vida que eu cheguei aqui, não, não, menos para os outros, porque outras vezes que ele estava ausente, eu fui bem recebido por todos os coordenadores, menos o diretor. O diretor, se você bater na porta, falar com ele, cabeça baixa, ele está, ele fica. Nós vamos, daqui a pouco, saber o quê? Nós vamos tentar conversar com o Vicente, que é o diretor aqui da escola, vamos tentar conversar com ele, porque, afinal de contas, toda essa classe de alunos que aqui está, merece alguma explicação. Porque, na verdade, há dois dias, esses alunos estão sem aula, sem aula, o que eu digo, porque é um protesto, é uma reivindicação que eles estão fazendo, porque querem a permanência de Jafri, é de Jafri, é de Jafri. E, com certeza, a gente nota que a situação é bem complicada aqui na escola de ensino, no José Maria Falcone, ensino profissionalizante. Eu vou conversar com a dona Maria dos Anjos, ela que também é mãe de aluno, ela que relata e diz a questão de estar aqui apoiando esse movimento. Primeiramente, boa tarde. eu queria deixar esclarecido aqui que eu não estou aqui por questões políticas ou questões pessoais. Eu estou aqui para defender o direito da minha filha e o direito de todos esses aqui que são filhos, que têm pais. Tudo que foi feito, foi dito aqui, eu reforço, é verdade. Eu conheço aqui como direção aqui, eu conheço o Ed Jafri. Tudo que eu procuro resolver aqui no colégio, eu falo com o Ed Jafri. E se vocês procurarem saber aqui, aqui são quatrocentos e tantos alunos. Ninguém aceita esse diretor. Então, eu estou defendendo aqui uma educação de qualidade, um ensino de qualidade, uma escola que vem tendo, tem sido referência dentro do Pacajus. Então, nós não podemos deixar que questões políticas, questões pessoais venham interferir num trabalho desse. Vou conversar aqui com um dos representantes dos alunos que, na verdade, relata, né, esse manifesto de vocês é justamente vai de encontro, né, para que a permanência desse coordenador fique, né, e que, na verdade, não troque. A gente está tentando, a gente já trouxe até mesmo um carro de som que não foi permitido entrar. Então, desde ontem que a gente está tentando, desde ontem que a gente está na luta pelos nossos direitos. Então, no caso, a gente está aqui não só pelo caso do Ed Jafri, a gente está protestando também pela escola democrática, porque eu não vejo como um diretor, como um representante da gente vir aqui bater no peito dizendo que está numa escola democrática, dizer que quer um grêmio, que quer uma voz dos alunos, dizer que nós somos parte da gestão e não vir comunicar, não vir perguntar. Como anteriormente tinha falado, isso é necessário uma assembleia, isso é necessário passar por toda uma burocracia para ser aceitado um descaso, que eu posso chamar de descaso, que aconteceu com o nosso coordenador. Então, é como eu estou falando, eu acredito que a gente está aqui não só pelo Ed Jafri, mas sim por todos nós que se perguntar a todos aqui quem aceita, não é tirando o mérito do Vicente de Paula, ele trouxe muita infraestrutura para a nossa escola, a gente não pode negar isso, mas não é pelos acertos que a gente vai relevar os erros dele. Olha, a gente nota também que tem a questão até mesmo, o Ed Jafri, o que ele menciona? Ele menciona algum questionamento que diga assim, ah, o nome do com o diretor ou o meu trabalho está sendo questionado, coisas dessa natureza? Em conversas pessoais com ele, ele disse que o diretor nunca reclamou, nunca falou nada sobre o seu trabalho. O que torna muito estranho. É, o que torna ainda mais estranho. Ninguém nunca reclamou do trabalho dele, ninguém nunca reclamou, até que se eu vir aqui, mas aqui tem uma placa do SPA-S com o maior crescimento aqui no estado do Ceará, que foi a nossa escola, e com o time ganhador, e eu posso dizer que grande parte da culpa da gente ter esse grande mérito é do Ed Jafri. Ele que nos tornou, ele foi um dos principais agentes, que nos tornou a escola que a gente é hoje em dia. A gente tem todo o direito de falar isso. Olha, nós iremos agora, eu queria te agradecer pelas informações, nós iremos tentar um contato com o Vicente, que é o diretor da escola de ensino profissionalizante, José Maria Falcão. Vamos ver se ele recebe a nossa equipe, porque alguma explicação para um acontecimento lamentável como esse, tem que ter alguma explicação plausível, esperamos. Queremos o Vicente! Queremos o Vicente!